Fala galera, gente de Plur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando a jornada com a este episódio 57. E se vocês perderam o episódio anterior, já confere card e canso direito em cima. Se atualiza. 57! Meu Deus do céu! Vai dar dois meses de episódio. E essa jornada aqui, não sei se tá perto de acabar ou não, porque toda hora que parece que tá próximo do fim, acontece alguma coisa e muda tudo. O negócio tá louco. E já clica no like aí. Já se inscreve se não estiver inscrito ainda. E marca esse link, eu trago o link pra receber as notificações quando eu passar vídeo novo. Tô tentando dar uma organizada rápida nesse inventário caótico pra gente partir para o que realmente importa. Nos preparar para os dois últimos art beacons. E, real, eu não sei se eu tenho material pra fazer esses beacons. Eu vou descobrir isso agora. E aí, a gente tem ou não tem? Ah, e já comenta aí. Deixa eu ver o que vocês podem comentar que eu tenho arma. Ah, coloca arma. Não, arma não. Vamos pensar numa outra. Coloca... Coloca sol. Que ele tá vindo ali. Daqui a pouco tem sol pra nós. Que depois eu vou deixar no coraçãozinho. É sol, viu? E vamos ver agora se temos tudo para fazer. Eu já devo ter pegado, né? Vamos procurar por módulo. São... Eu preciso de mais três e mais quatro. Três, quatro. Demorou. Deixa eu ver. Putz. Putz, 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 putz. Deu muito ruim, deu muito ruim. Não temos o suficiente pra fazer. Que legal. Mas não tem problema porque eu iria de qualquer jeito pra Dead Zone hoje. É, então. Vamos ter que ir pra Dead Zone. Por conta de... Caraca, maluco. Que susto. Eu preciso de munição. Tá ligado? E eu vou aproveitar e já vou passar ali na ilha Icarus. Pra entregar a missão. Pra liberar um pouquinho nosso inventário. O plástico, eu deixei ele guardado. Na onde? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Lá até eu tenho um beacon eu consigo fazer. Um deles pelo menos já tá garantido. O problema vai ser o outro. É, parece que tá ficando meio complicado pra nós. Nem Scrap Metal eu tô achando. Bota vé. Eu achei ali já, mas... Só dá pra um. Preciso pra mais. Muito mais. Oh, vamos destruir isso aqui? A gente não vai usar mais. Destransforma aquele. Pro beacon são seis. Deixa eu pegar esse silenciador aqui. Já vamos destruir ele. Putz, não dá salvage. Deixa eu pegar esse colete aqui. Caraca, velho. Nossa, tá veio. Cada episódio é uma coisa que volta. Agora eu consigo produzir um. Pelo menos, que seria esse. A gente precisa produzir mais um. Vai faltar bem pouco material. Deixa eu ver. Vai faltar uma única pilha. Só isso. Mais nada. De resto... Ah, e a lata. Tá, isso daqui eu vou deixar guardado. Antes que eu use sem querer, né? Vai aqui. Colocar... Deixa ele aqui. É o point dele. Deixa o Scrap Metal aqui também. E... Isso daqui. Deixa tudo juntinho. Ah, munição. Vou deixar aqui também. Tudo aqui. Eu preciso levar dinheiro. Que eu vou comprar caixa de munição lá. Vamos levar duzentão. Na verdade... Deixa esses duzentos aqui. Não tá essa com essa. Mais essa com essa. E vamos focar nessas notas aqui. Porque eu quero ver se o cara lá vai juntar elas pra mim. Se juntar, armou demais. Ah, eu esqueço. Eu não pego fogo. Nossa, essa roupa aqui é muito de boa. Mas também não quer dizer que eu sou imortal, né? Vamos matar geral aqui. Vem cá, amigão. Vem cá, amigão. Vem cá, amigão. Vem cá, amigão. Deixa eu ver. Eu vim aqui porque eu preciso pegar Scrap Metal. Quero fazer pelo menos dois filtros pra tá levando. Esqueci que eu tô com a luz acesa. Deixa eu apagar isso daqui. Olha só. Não causa dano. Nem sangramento, nem nada. É muito bom isso daí. Este veículo. Um, dois... Ah, acabou nossa bandagem. Meu Deus do céu. Sorte que deu tempo de ver isso. Vou pegar a bateria. Bateria retirada. Combustível. Tá comigo? Galão tá cheio. Não tem problema. Terminar de tirar o pneu dele. Já vamos dar um salvage. 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 E já vamos explodir ele. Deixa eu ver se tem algum... Ah, esse carro aqui também. Vamos explodir ele e tirar o pneu daquele carro ali. Esse aqui é um esgurmitante. Deixa eu dar um jeito com esse cara aqui. Já vou lá catar o Scrap Metal que dropou. Tira o pneu. Ixi, tem que ficar esperto. Vou ter espaço no inventário, né? Salvage. Já vamos destruir esse daqui também. Peraí, bateria me interessa. Steel Battery. Ih, eu não destruí a primeira bateria. Armou. Salvage nessa. Salvage nessa. Tá, pegou fogo ali. Agora vamos focar nesse carro aqui. Tem bateria? Não. Tranquilo. Alguém vindo daqui? Não? De onde tá vindo? Pô, eles estão atacando aquele ali. E o nosso último carro de hoje foi esse daqui. Vou pegar o Scrap Metal que tem aqui. Cá, amigão. Aqui. Aqui. Tá, tá estragando isso aqui já, hein? Logo, logo vou ter que arrumar. Vamos ver. Quantos Scrap Metal? Deu um, dois, três. Nada mais. Quatro, cinco. Só? Ah, melhor que nada, né? Pega do outro lado. Esse daqui deu um, dois. Tem zumbi vindo em mim? Não. Nada aqui. Mais um aqui. Mais nada. Acabou. Vamos no último. Deixa eu já dar um jeito nesse cara aqui. Cá, amigão. Tem outro aqui. Oh, essa fumaça aqui atrapalha demais pra enxergar. Olha, deu pra pegar bastante até. Um, dois. Acabou nosso espaço. Três. Acabou. Só isso. Olha, deu na conta. Ah, vamos catar a bandagem, né? Tô precisando. Já tô aqui. É só dar uma olhadinha rápida. Cá, amigão. Nossa, tá muito estragado isso daqui. Tá lá. Esse aqui me interessa. Olha, eu consigo juntar. Aí libero espaço e pego mais isso daqui. Putz, eu vou tomar uma vitamina. Porque eu sei que eu posso gastar essa vitamina e repor com essa vitamina. Vambora. Tá. Cheguei aqui em casa. Tô no guarda-roupa que geralmente fica os Scrap Metals. Joga o máximo aqui. E o carro ali fora tá com os plásticos. Eu já vou correr lá pegar o plástico. E ver se vai liberar pra nós aqui. Já tá craftando a máscara. Eu preciso de pano também, né? Tinha esquecido disso. Sorte que eu deixei uns guardados aqui. Só não pode dar tempestade de areia. Filtro. Conseguimos fazer... Ah, dois filtros. Era o que eu precisava. Só pegar mais cinco aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Fechou. Filtro na mão. Bora. Tô pronto. Vamos direto agora pra Ilha Ícaros. Tá, chegamos aqui. Caraca, velho. Eu tô rápido hoje, hein? Um, dois, três. Pega, pega. Três. Bora. Esse daqui a gente entrega pra quem? Eu não me lembro. É essa mina aqui? Tem na missão, né? Deixa eu ver. Samanta. Putz, eu não faço a mínima ideia de quem que é Samanta. Você é Cíntia, né? Você é Cíntia. Caraca, velho. Eu esqueci totalmente quem que era Samanta. É a mina aqui do olhinho machucado. Nossa. Já coloca explosivo. Deu os comentários que depois eu paro deixando o coraçãozinho. Demorou? Deixa eu ver. Você está procurando algo? É... Peguei os seus foguetes. Ok. Tá aí. Tá aí. Muito obrigado. Isso será muito útil. Obrigado. Tá, não tem mais missão pra nós, né? Demorou. Encerramos com essa garota. Liberamos espaço no seu inventário e deixamos mais espaços liberados no nosso helicóptero. Vou agora focar pra juntar o dinheiro. Será que eu consigo? Quero ver como é que é. Cara, me ajuda. Eu tô com muita grana e preciso juntar. Posso converter seus diners em outros diferentes. Tá. Aqui, ó. Beleza. Ele vende uma nota de 200 por 200. Demorou. Quero duas dessa. É, eu acho que já foi. Eu acho que trocou. Deixa eu dar uma olhada. 20... Ah, tô em 200 ali. Sobrou mais 80 aqui. Ah, de 10 a gente não tinha unido, né? Mas, aparentemente, ele juntou pra mim. Muito obrigado. Cara, é nóis. Valeu. Nossa, você poupou um trabalho. E um inventário que, meu amigo... Ah, tá. Ia comprar a caixa de munição. Lembrei. Caixa de munição, mina. Por favor. Ela vende por 80. Você tá de brincadeira. É sério isso? Já se foi minha grana toda, né? Acabou. Tem 10 ali. O 200 tá aqui. Já vamos aproveitar pra recarregar, reabastecer, remunerciar a nossa munição. Ah, aqui a gente inventa tudo, né? Vai, vai. Mais, mais. Por favor. Junta esse com esse. Pega. Cadê minha arma? Tá aqui. Tá. Das munições. Nossa. Putz. Ficou faltando. Você tá de brincadeira. Vai, dá mais uma caixa aí, né? Tá sobrando grana. Juntei à toa. Obrigado. É nóis. Logo, logo eu volto. Prometo. Junta aí. Esse com esse. Mais. 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 Tô pobre. Junta esse com esse. Mais. Acabou. Acabou nada. Dá pra juntar aqui, ó. Tinha alguma coisa errada. Agora tá certo. 7, 7. Tem 7 ali com 7 aqui. E a outra todas com 18. Mentira que não tá tudo com 18, não. Faltou uma pra abastecir da outra que tá com 13. Não tem problema. Tá ótimo. Aparentemente nada mudou por aqui. Então, bora pra Dead Zone? Será que eu tô pronto pra ir pra lá? Temos um pequeno problema. Eu tô sem alimento. E eu vim com o alimento errado ainda pra ajudar. 8, 7, 7, 5. Vambora, vai. Minha vida não tá baixa. Pelo menos isso. Oh, Iriacho. Vambora. Dead Zone. Estamos adentrando a Dead Zone. Quanto tempo que eu não venho pra cá, né? Nossa, já coloca a Dead Zone aí que depois eu vou deixar no coraçãozinho. Depois eu não sei nem onde é que eu deixo o helicóptero aqui. Tem esses monumentos aqui que isso é mais atrapalha do que ajuda. Vamos pousar aqui. Tá. Agora sim, entramos oficialmente na Dead Zone. Estamos com arma. Ah, aqui nem é arma. Aqui a gente vai ter que usar essa paradinha. Deixa eu colocar ela no 4. E eu esqueci que aqui não tem... Tem zumbi invisível. E não dá pra enxergar ele direito. Tá. Munição. Eu vim atrás de munição. Bora dar o foco. Puts, pior que tem placa. Eu precisava de placa pra alguma coisa? Eu nem lembro. Poderia ter esvaziado o inventário ali, né? Deixa eu ajudar os caras aqui. Aqui, gente. Pera aí que eu não... Eu sou pequeno. Não dá pra todo mundo. Vem cá. Aqui. Um de cada vez. Queria arrumar esses negócios aqui. Caraca, maluco. Tá me mastigando. Cadê aquela fruta louca? Me ajuda. Não posso dar bobeira aqui. 4. Bom que já aumenta a vida. Tudo. Infecção e tudo. Ah, velho. Só vai dar placa. É sério. Eu não quero placa, não. É só não pegar, cara. É que eu não sei se eu preciso lá na casa. Não vou pegar mais placa. Agora é só munição. E é aquele negócio amarelo que a gente precisa. Vamos lá. Aperta. Ó. O use ali, ele continua ativo. Isso aqui não dá pra pegar mais nada. Só avisando aí pra quem falar que dá pra apertar de novo. Não dá. Testado e aprovado. Ou na real seria um testado e reprovado. Tá, a gente vê essa casa aqui. Putz, eu preciso da amarela. Isso aqui é munição. Bom. Onde que eu vim? Eu vim daquela, né? Eu vim daquela. Tô perdido já. É tudo tão igual aqui. Tá, vamos ter que descer aqui. Da outra vez tinha um cara bem nesse cantinho. Peraí, vem cá. Ah, eu tô correndo. Nossa, eu nem sei o que que isso é. Ah, é verdade. Vamos levar esse negócio aí. Me machucou. Ai, ai. Tem esse cara aqui querendo me atacar. Sai daqui, amigo. Meio, amigo, amigo. Obrigado. Ver se esses caras não droparam nada. Caraca, velho. É isso daqui, ó. Acabou. Era o que eu precisava. Tinha isso aqui antes? Não me recordo. Não é da azul que eu preciso. Tô sentindo falta. Tá diferente. Tá faltando lugar ou eu tô maluco? Não é possível. Aqui eu tô. Acabou o som. Ih, eu tô na área. Ah, não. Voltou, voltou, voltou. Caraca, não tem munição. Cadê a munição, gente? Tá me machucando. Tá me machucando aqui. Velho do céu. Lascou. Putz, gente. Eu preciso de munição, viu? Dessa placa, desse daqui. Tá vindo só munição da pequenininha. Eu preciso da grande. Putz, pera. Eu tô com... Vou colocar no 3 o meu filtro. Aqui. Facilita. Nada de munição, né? Quer saber? É, eu tô pensando em fazer isso aí mesmo que vocês estão falando pra mim. Vamos fazer agora. Será que vai dar muito ruim? Isso aqui é bom. Isso aqui que eu queria. Deixa eu usar. Essa foi a primeira, né? É muito rápido pra gastar aqui. Cadê? Pra cá. Cá, amigão. Foi. Tem gente aqui? Alô, te causas? Pegando. Já tem ninguém. Ah, isso aqui eu aceito. É, gente. Acabou. Pô, você não queria ir lá do outro lado? Tem um treco ali, ó. É um negócio sobrenatural que rolou aqui, né? Tá tudo voante. Sai aqui por trás. Ai, meu Deus do céu. Fui mordiscado. Pera aí. Vai, vou comer. Não vou abusar da sorte, não. Vou... Eu vou usar essa placa aqui. Essa parada é muito louca. Sai daqui, tem um bicho na minha cara. Sai, sai. Tá maluco? Agora não dá. Nada. Opa. Não, não quero, não. Nossa, eu estacionei longe, né? Olha só. Aproveitar aqui. Já vou liberar meu inventário, já. Hum, eu tô pensando. E agora? O que que eu faço? Bora ali do outro lado. Vamos lá. Ver se consigo. Pelo menos eu queria munição. Ah, velho. Eu tô perdido. Da M4. Que não é M4. Eu não sei se é porque a gente tá avançando. O que que tá rolando? Eu tô sentindo que esse meio tá diferente. Não lembro dele ser desse jeito. Mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Só não pode dar... Meu Deus do céu. Tá capotando? Capota não. Só não pode dar... Tempestade de areia. Se der tempestade de areia... Errou. Guardar isso aqui. Encheu? Pegar isso aqui. Isso aqui. Vambora. Vambora. Eu vou com essa... Não, não vou com essa arma aqui não. A gente precisa de toda a munição possível. Querendo ou não, aqueles dois beacon lá vai ser hard. Chegando aqui, gente. Vamo lá. Tem que ser meio ligeiro. Se possível. Não? Tá, eu não vou pegar esse aqui e dá pra fazer bandagem. Opa, eu aceito isso daqui. Aí, ó. É essa que eu quero. Nada, né? Dá uma corrida aqui. O que é aquilo ali brilhando? Ah, fruta. Nossa, eu vou levar isso daqui. Vamo lá. O que que tem aqui? Não, nada. Aceito. Bolso não quero. Placa não quero. Me dá isso daqui. Ó. Silêncio. Ué, cadê os caras daqui? Não tem. Simplesmente foram embora. Desistiram. Putz, essa placa aqui pode ser útil. Aceito. Aqui desse lado. Caraca, velho. Eu queria muito... Passar muito rápido por aqui tudo. Mas não tá dando, não. Ali, foi. Foi, foi. Pior que a gente tá rápido. Essa que é a questão. Só que o lugar aqui é meio complexo. Três. Nossa senhora. Tô sentindo que vai dar... Tempestade de areia. Eu tô muito... Muito medo que dê. Quero ir embora logo daqui. Quer saber? Vambora. Vou pegar esse daqui. Só vou limpar essas casas perto daqui e vou vazar. Não vou... Ah, ali é a última casa? Ai, ai. Vamos lá. Vai, é a última. Tá lotado de gente aqui. Você tá de brincadeira com a minha cara. Você tá de brincadeira com a minha cara. Não tá dando tempestade de areia, né? É impressão. Mano, eu tô maluco só, só. Meu Deus. Não tá dando tempestade de areia, não, né? Não tá dando, né? Não. Não acredito que tá dando tempestade de areia comigo na Dead Zone. Me fala... Peraí, deixa eu ver. A gente tem mais um filtro. E uma máscara. Caraca, velho. É muito azar. É muito azar. Já coloca a tempestade de areia aí. Nos comentários. Que depois eu passo deixando o coraçãozinho. Ah, caraca, velho. Eu só pedi pra não acontecer isso. Ah, poderia ter até um mega zombie aqui. Não ia ligar. Vamos lá. Fazer a bandagem. Spectral. Já libera um espaço aqui, já. Pô, jogo. Me ama, né? Não é possível. Deixa eu ver. Não quero esse circuito. Ah, já tamo lascado. Vamos lá do outro lado. O que é aquilo lá embaixo? O que é esse negócio aqui? Peraí. Vamos quebrar. Já tamo lascado mesmo? Ah, algas. Nossa inspiração tá de boa. Peraí. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Não, esse aqui deixa ali. Pega isso aqui. Fiquei curioso. Quero saber o que que é isso. Algas. Putz. Putz. Eu tô triste. Sério, eu tô com muito medo. Tem ali do outro lado também. O que que eu faço com algas? Caraca, maluco. Você tá de brincadeira. Ah, era isso o tempo todo. E eu perdendo tempo. Sério. Vou fazer uma coisa. Pega isso aqui. Tem um monte. Tem um monte assim. Eu tenho... Deixa eu só ver quantos filtros que eu tenho comigo. Um é o último. E o outro é a máscara. Vou fazer uma coisa. Vou me arrepender demais. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou catar o barco. Me afastar. E depois eu volto pra cá. Porque se eu for de helicóptero vai bater e vai explodir. Certeza, vai acontecer isso. O barco tá ali atrás. Ainda mais agora que eu descobri esses negócios. Só eu queria aproveitar. Nossa. Tamo embaixo. Pera aí. Eu já peguei? Calma aí. Pega essa. Vambora. 24. Sede não vai ser problema. Eu acho. Olha o barco aqui. Tá. Fazendo a manobra. A gente vaza daqui. E depois, assim que passar a tempestade de areia. Eu volto e a gente continua. É. Perda de tempo, né? Infelizmente. Mas agora que eu descobri esses negócios da alga aí. Eu gostei. Vou focar pra pegar todas. Ah. Queria sair da dead zone antes de usar outro filtro. Tem que usar agora. Desce muito rápido. Pra continuar. Peguei um pouco de infecção ainda. Demorei pra usar. A barreira pra sair. Nossa. Tá muito no limite. A gente vai sair agora. Olha. Pra gente não perder tempo. Eu vou frear o barco aqui. Deixar ele já virado. E só vou aguardar a tempestade passar. Então. Tempo ao tempo. Olha. Pelo tempo que tá a tempestade de areia. Posso estar enganado. Eu vou voltar. A gente termina de fazer a limpa. Tento pegar o que der. De coral. E a gente vaza. Até isso. Eu acredito que a tempestade vai ter passado. Eu tô meio perdido. Eu não sei. O que é isso aqui? Eu passei por aqui? Tem uma luzinha ali. Eu acho que é lá que eu tava parado. Caraca velho. É horrível até dentro da água enxergar isso daqui. Imagina sair voando. Tá travado? Acelera barquinho. Vambora. Tem que ter uma torrezona aqui. Ah. É aqui mesmo. É essa área. Vamos lá. A gente não vai ter muito tempo. Mas a gente tem um tempo ainda pra ficar. A máscara. Ela não tá 100%. Então tem que ficar esperto com isso. Ela tá 71%. Dá uma nadada. Nossa. Fala que dá pra subir aqui. Aí. Consegui. Bora lá. Pelo menos eu espero que a tempestade de areia passe logo. Vamos torcer que passe mesmo. Eu tô com medo já. Coloca aí. Vai dar tempo. Vai aqui, né? Nossa. Mas que entrada é essa? Aí. Eu vim com coisa errada. Tá 0% isso aqui. Bota fé. Eu consegui destruir esse negócio. O que que é isso aqui? Tá diferente. Peguei. A parte ruim. Que eu tinha que ter ido pro helicóptero direto. Essa pequenininha aqui eu consigo pegar. Tô sentindo que tá diferente. O item ali é diferente do que a gente tá acostumado a usar. E nada da tempestade passar. Meu Deus do céu. Isso pode ser um pouquinho preocupante. O helicóptero tá ali do lado. Vem cá, amigo. Mesmo estragado ele tá matando de boa. Pelo menos isso. O helicóptero tá ali, né? Espero eu. Caraca, velho. A tempestade não passa. Eu vou morrer nesse lugar. A gente deve ter uns 5 minutos ainda de... Ah, acho que não tem 5 minutos, não. De filtro. Será que tem? Acho que uns 2, 3 minutos contando os dois. As duas máscaras. Deixa eu liberar um pouco o nosso inventário aqui. Pra ficar um pouco mais tranquilo. Olha, acaba muito rápido o espaço. Ah, eu consigo colocar... Agora acabou de vez. Tá. Vou passar esse daqui pra cima. E deixa eu ver um lugar pra... Colocar esses dois itens aqui. Aqui pra baixo. Tenta pegar o máximo possível de alga e a gente vaza. O bom é que ela se destaca, né? Ela faz um desenho dentro da água. Lado bom que de noite fica muito de boa pra ver esses carinhas. Tá, vamos lá. A gente precisa achar as algas. E todas elas... Tá, vamos partir pra última máscara. Troquei. Quando bater uns 50% na evasa... Ai, ai. Deixa eu ver se consigo só pegar. Não dá suquinho, não dá nada. Tá. Fica esperto com a minha respiração. Será que tem chance de... Nossa, quanto ali. Já era. Vou embora daqui. Será que eu consigo juntar uma alga com a outra? Se conseguir é melhor ainda. O que que é isso aqui? Caraca, que da hora. Não dá pra destruir. Eu não sei nem o que que eu peguei aqui agora. É. Junta. Junta, mas não dá pra pegar. Você tá de zoeira. Sério? O que é isso que eu peguei? Pérola rosa? Que da hora. Deixa eu ver. Esse daqui tem quanto? Tô com 12%. É 20? O máximo? Nossa, 40%. Eu vou morrer. Só vou dar um mergulho pra ver o que mais que tem aqui. Essa do meio aqui é normal. É normal. Vambora. Vambora que agora é a corrida contra o tempo. 35%. 30% direto pro helicóptero e a gente vaza. Não tá tão longe. Só que eu não sei se vai dar tempo. Nossa, zumbi. Não vem atrás de mim, não. 25%. O helicóptero tá ali. A gente já viu o ponto aqui que a gente consegue sair da... Da parte tóxica. Tóxica. Deixa eu subir aqui. O zumbi não tá vindo, não, né? Espero que não. Rápido. Rápido. Temos combustível. Pra cá. Ó. Pelos meus cálculos, o plano foi muito bom. Melhor do que eu esperava, até porque a gente descobriu a munição. A parte ruim que estragou um pouco e atrasou o nosso lado foi a tempestade de areia que eu não tava esperando. Deixa eu ver. Vamos sair daqui em 5, 4, 3, 2, 1. Saiu. Bora pra casa. Não lembro daquele barco ali perto da minha casa. Desde quando? Tamo em casa. Chegamos. Ai, ai. Vamos aproveitar. Reabastecer as munições. Recarregar todas. Antes de tudo. Quero ver um negócio. Pérola. Pérola rosa. Pérola. Olha, de uma pérola rosa a gente faz duas pérola branca. E eu tenho pérola da meia-noite. Caraca, maluco. Que da hora. Pérola da meia-noite. Uma bela joia em bolsão do céu noturno. E a descrição dessa daqui. Uma joia linda e valiosa. Ah, vou ver depois o que dá pra fazer com essa pérola branca aí. Mas, galera, já clica no gostei. Se inscreve se não for inscrito, marque o sininho e encontrei o meu link pra receber a notificação sempre que eu passar vídeo novo. Considere estar apoiando o canal nos valores de R$1,99 ou R$7,99 e se torne um membro. E me ajude a alcançar a RTX tão sonhada. Um dia a gente chega lá. E muito obrigado a todos os membros ativos. Nomezinho aparecendo aí embaixo. Junto com. Na direita vai estar o vídeo recomendado. E a playlist da série com todos os episódios. Se perdeu algum, aproveita, já clica lá, se atualiza. Coloca aí pérola. Que depois eu faço. Deixa no coraçãozinho. Mas, por enquanto é só. A gente vê na Nessence. Falamos nos próximos vídeos do canal. Então, até o próximo dia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E partiu!